O nosso mundo no nome, Senhor. Boa noite, Senhor. O nome da banda é The Awayers. Essa palavra não tem uma... Ela não está certa gramaticalmente falando, mas ela repede a palavra Away, que significa despertar. Então, para nós o sentido desse nome é que somente pode despertar aquele que antes já esteja despertado. Então, essa é a palavra que nós vamos lembrar, mas por que nós somos chamados? Todos nós. Aplausos 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 Amém. Amém! 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 Amém!